Vou te ensinar agora a desafiar a gravidade, porque o vídeo de hoje é sobre Como dar vida a uma bolinha de papel, se liga nisso Antes de tudo, pegue um papel e faça uma bolinha O objetivo é deixar essa bolinha um pouco mais pesada Pra isso, pegue um pouco de água e jogue nela Agora pegue outro papel e cubra essa que acabou de fazer, deixando ela um pouco maior E pronto, agora é só esperar a bolinha secar Depois que a bolinha estiver seca, pegue ela e esfregue no cabelo pra criar um pouco de energia Assim ela irá grudar nos pelinhos do seu braço e você vai conseguir fazer a mágica E pronto, agora é só ficar brincando com ela e equilibrando no braço E aí, curtiram? Me diga aí do lado